Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui pra reagir mais uma parte da história de Daniel e Paula. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa história. Antes de começar, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like, que é muito importante pra me ajudar. Muita gente assiste e não deixa o like. Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar o like aí, né? Não custa nada deixar o like pra uma pessoa que vai dormir às 6 da manhã editando um vídeo. Inclusive, perde aula quase todos os dias por causa dos vídeos. Mas enfim, eu tô tentando manter o canal ativo. Então é isso. Eu espero muito que vocês gostem dessa história. Nessa história eu espero muito que vocês estejam gostando. Eu tô confundindo como se fosse a primeira parte. Mas enfim. É isso e vamos para o vídeo. A Thais é a Paula. Paula! Sou eu, Daniel! Olá! Você tentou que um dia eu... Eu sou bem aí, vale, da mulher ali olhando pra trás. Coreana, bem curiosa. Bem curiosa mesmo. Eu sou mesmo assim, deixei, tô olhando pra trás. A minha quase quebra o pescoço olhando. Eu tive tanto medo disso nunca mais acontecer na minha vida, tanto medo. Podia estar com raiva de mim ainda. Raiva? Em que momento que eu senti raiva de você? Você me ligou aquele dia e você falou aquelas coisas todas pra mim no celular de cabeça quente, não foi? Você me mandou sumir. Você disse que eu era filha da cafetina. Eu nunca fiz isso. Naquela madrugada, inclusive, meu celular já tinha sido roubado. Eu ouvi, Daniel. Eu ouvi. Era a sua voz. Alguém ligou pra você se fazendo passar por mim. O celular sumiu em algum momento entre o hotel e a delegacia. Quando eu voltei ao hotel, eu procurei meu celular e ele já não tava mais lá. Delegacia? Que delegacia? Você não soube que eu fui preso em Marapuã naquela noite? Você foi preso? Eu vou te contar. O negócio foi bem armado, bem armado mesmo, pra ela nem saber disso. Porque se ela soubesse, ela ia lá na delegacia de mim e tudo, dizer que ela tava com ela. Entendeu? Dizer que ele tava com ela num momento que ele não passou por isso. E que era um homem de bom caráter também. Por isso que o homem deu um sumiço nela. Botou ela pra ir pra aquele lugar. Vem. Um bonito jeito que vocês se reencontraram. Nossa, Fabiana, eu não acreditei quando eu vi o Daniel dentro daquele ônibus. Daniel te perseguindo no carro, medo que eu tinha de não te alcançar. Ai, meu Deus. Eu tava com ele em Marapuã, sabe, Paula? Na delegacia. E ele falava mais em você do que naquela prisão absurda. Eu tô tão longe sem saber de nada. O importante é que agora você tá perto. Vai ficar sempre. Eu vou parar de trabalhar, filho. Não vou. Então, se é pra continuar trabalhando, por que eu vou mudar? Bom, daqui a pouco a gente precisa ir. O helicóptero deve estar chegando, pai. Vocês ficaram tão pouco, filho. Gostei muito de você. Não demora pra ir pro Rio, não? Ah, claro que eu não vou demorar, senão vou morrer de saudade. Você pode me explicar esse documento? Você não tá levando isso aqui a sério, né, Daniel? Ó, ordem minha pra cancelar o ônibus na África, sei o que, ó. Cópia falsificada. Sim, gente, ele fez isso mesmo, deu essa ordem, né? Sendo que chegou no carro agora, né? E tá se achando no direito de escolher isso, fazer isso e aquilo. Se achando demais, né? A polícia pode atestar se isso é verdadeiro ou não. Que polícia? Quem tá falando em polícia? Quem é que se achou autorizado pra tomar uma decisão como essa? Ah, mas nenhum diretor aqui tem poderes pra isso, nem eu, nem você. Eu tenho! Eu tenho! E eu dei essa ordem! O ônibus, pra aquele pessoal lá da África, era mordomia demais. Tá acontecendo aqui? Alguém me explica isso aqui? Eu fiz tudo que tá escrito aí, sim. E a minha intenção foi a melhor possível. Aqui, a partir de agora, nós vamos analisar a atuação do diretor Olavo Novaes. E se houver consenso, votar. Se ele permanece ou se ele é substituído. A intenção foi tão das melhores, tão das melhores, que já tá tendo uma nova votação. Pra ver se tira ou se fica. Vindica se a intenção não foi boa. Estão votando a sua permanência ou não na diretoria de operações. Senhoras, por unanimidade, Daniel Bastos está eleito. E é o novo diretor de operações do Grupo Cavalcante. Poxa, uma vitória. Parabéns, meu amor. Não trabalho mais no grupo, nem devia tomar partido, mas eu não aguento, Daniel. Adorei você ter derrubado Olavo. Eu também penso a mesma coisa, afinal, não trabalho mais lá. Mas fiquei muito feliz com a tua eleição. Um brinde, então. Eba! Aliás, você era o mais cotado pra ser diretor de operações desde março. Na última hora, o que te derrubou foi o golpe daquela vigarista, Thelma. Escolheram justamente pra dar esse golpe. E na hora certa, véspera de eleição de diretor do Uru. Já deveria ter desconfiado, porque tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Se soubesse raciocinar, ia desconfiar na hora, sabe? Mas nem desconfiar, desconfiar. Também o homem é falso, o homem é falso demais. Chama ele de amigo, não sei o que. Né? Esse negócio que sempre tá do lado dele. Mas dá pra ver que não tá. E eu tinha acabado de conhecer o amor da minha vida. Bebel? Bebel! Eles se conhecem. Tá aí, vou pro hotel nenhum em Rondônia. Quando o representante do hotel chegar, vou dizer que acabou. Pronto, desisti. Eu acho que Paula já se tocou um pouco, viu? A bicha é desconfiada, né? Pensei que ela era bestinha, mas pelo jeito não é tão bestinha assim, igual eu pensava. Foi a suspeita da orgia com a menor a tua prisão que fez você perder e o Olavo ganhar. Senão você tinha sido escolhido. O beneficiado foi ele. Ele tinha interesse em te tirar do caminho. Ele armou tudo contra você. Em Marapuã? Mas como? Com uma cúmplice de lá. A Bebel. Uma das moças da casa da minha mãe. Quem armou contra você foi o Olavo Novaes com a ajuda da Bebel. Daniel, o Olavo sempre foi teu inimigo. Foi ele quem mais lucrou com a tua prisão. A Bebel passou todas as informações pra ele. Ele contratou a Bebel, a Thelma, sei lá mais quem. Tudo se encaixa. Pessoal, isso é muito grave. A gente precisa ter muita certeza disso. Eu trabalhava de gerente da pousada do seu Manolo. A gente já se conheceu uma vez numa reunião da Secretaria de Turismo. Eu precisava de uma informação sobre um hóspede. A alovação detetive tá ativa, viu? Bem ativa mesmo. E eu gosto assim, eu não gosto de mulher bestinha que cai em qualquer coisa a armadilha. Ela no começo caiu, né? Mas... Mas se você é mesmo do ramo, você sabe que eu não posso dar informação nenhuma. É, pois é. Mas se você é mesmo do ramo, você sabe reconhecer a hora de abrir uma exceção. Olá, Olavo Novaes. Tá aqui. Ele ficou hospedado de 7 a 12 de março, cinco noites. Ele saiu na manhã do dia 12. Muito obrigada. Como é que você sai assim sem avisar? Vai pra Pedra Bonita de Madrugada, sabe, sem... O Olavo mentiu pra você o tempo todo. Fui lá no hotel. Ele chegou muito antes da armação com a Thelma. Deu tempo dele sondar o terreno. Deu tempo dele preparar a armadilha. Conhecer gente do tipo a Bebel pra ajudar. Eu levantei tudo, não tem dúvida. O Olavo armou pra você na Bahia. O que é isso? O que é isso, Daniel? Ele entrou aqui na sala como se fosse... Só vim lhe dar uma informação. Eu descobri toda a trama que você armou contra mim na Bahia. Eu vou lhe contar. Esse homem é feio. Esse homem é feio. Eu vejo um monte de gente. Tipo, a Bebel e o Olavo, não sei o quê. E dizendo que o cara já é lindo. Ela é linda. Bebel é linda. Agora esse homem, minha gente, vocês estão cegos. Pelo amor de Deus, vocês estão vendo a beleza onda. Eu não vejo. Eu não vejo. O teste deste mais menino. Nós não. E além de ser mal, né? Ser mal, vigarista. Sem futuro. O que você estava fazendo em Pedra Bonita três dias antes de eu ser preso? Mentiu. Mentiu. Diz que tinha acabado de chegar quando chegou na delegacia. Você está assurtado? Sempre foi. Teve esse complexo de filho do caseiro. Porque o seu pai é broco. É pião. Você acha que você está semelhado do que ele? Calma pra casa, hein? Você invejou-se desde criança. O seu pai é broco, sim. O seu pai é broco. E você vai terminar a sua vida que nem ele limpando o carro. Essa mulher aí do fundo social fica dando esses gritinho, velho. Mulher. Amanhã você só fica gritando. Para com isso. Filho do caseiro. Leve ele embora. Leve ele embora. Leve ele embora. Nossa. Ele está preso porque é bandido. E o Olavo tem que ser punido na justiça. Ele tem que ser punido. Tem um hotel de Pedra Bonita. Tem registro lá. Eu menti a data da minha chegada, entendeu? Lá que eles vão fuçar lá no hotel e descobrir. O que eu vou fazer vai ser gastar dinheiro. Eu já gastei uma grana pra armar o golpe. Agora eu vou gastar mais outra pra desfazer as pegadas todas. Vou fazer o seguinte. Eu conheço o sistema de computador deles. Assim é padrão. Vou precisar de você. Olavo. Você fez tudo isso? Você armou isso pra derrubar o Daniel? E ser eleger diretor da empresa? Prova. Como é que é? Como é que é que eu estou com nojo da cara desse homem? Simplesmente estou com nojo da cara dele. E ninguém me ia me defender. Porque eu estou com nojo da cara dele. Estou com nojo imensamente. Que homem insuportável, minha gente. Que homem. Aff, Maria. Não consigo. Gosta não, velho. E eu nunca assisti a história de Bebeu e Amor. Porque eu não gosto desse homem. Porque assistir pra se estressar, talvez a história dele possa ser boa, né? A história deles, do casal. Agora fazendo maldade, pelo amor de Deus. A história do Daniel realmente é uma história muito bem contada, muito bem armada. Inclusive com acusações muito graves. Eu acho que o mínimo que eu posso pedir aqui é que ele apresente uma prova de que ele está dizendo a verdade. Eu quero o Daniel. Também foi burrice de Paula também, por um lado, né? Porque como é que vai atrás do negócio? E nem pra provar. Só vai de cabeça e pronto. Tem que provar, né, minha gente? Tem que ter prova. Realmente tem que ter prova, sabe? Tem que trabalhar com provas. Com prova não existe fato. Eu lhe dou cinco milhões de reais. Se você tirar sua irmã do páreo. Se você afastar sua irmã do Daniel. Armas lhe faltam. Amor, o porteiro quer saber se você quer que lave o carro. Quero, amor. Obrigado. Olha esse botãozinho aqui. Ele serve pra... Ai! 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 Peraí, peraí, peraí. Gente, olha, tô alugando vocês, tô indo nessa. Me diz uma coisa. Foi impressão minha ou é Thaís tipo aquerou hoje? Excepto que o Daniel não é beija, né? Agora sim. Thaís só tá fazendo isso por causa do dinheiro. Do véio. Que o véio quer o quê? Que o Daniel não saia da empresa. E com esse negócio todo, essa confusão toda. O Daniel tá querendo montar seu próprio negócio, entendeu? Pra não conviver mais com a lava. No mesmo lugar. No mesmo ambiente. Porque aí não dá. E aí não tem como tirar ele lá sem prova também, né? Mas eu acho que... Thaís fazia a mesma coisa se fosse sem dinheiro. Que a bicha é vigarista mesmo. Já deu pra perceber. Você sabe que eu sempre achei a sua irmã meio... Isso, acho ela escorregadia. Mas hoje, realmente, eu achei ela meio estranha. Se a mulher é da minha vida, esqueceu? Não tenho o menor interesse pela Thaís. Ah, mas ela é interessante. Ela é do tipo de mulher, sei lá, que só tá afim de uma transa de uma noite só. Não é a minha mesmo. Vou botar uma banha pra gente jantar, tá? Tá. Ei. Fizemos tudo certinho. Nos resta torcer. A carta deve estar sendo entregue a qualquer momento. Bom, eu faço uma oferta ainda hoje pelo corretor. Tá bom, obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde. Seu Daniel, chegou aqui pro senhor. Essa daí é a Thaís. E essa foto foi tirada aqui no hotel. Mas eu nunca tirei uma foto com a sua irmã, muito menos aqui nesse hotel. Moço. Moço, o senhor pode me levar pro Rio de Janeiro? Simplesmente, Paulo e Daniel se separando, né? Por causa de uma foto. De uma foto que do nada surgiu, né? Uma foto que dava pra perceber que era montagem, né? Que dava pra perceber que era montagem. Sai, sai embora da minha estrada! Me tira daqui! Vai lá! Vai lá! Vai embora! Será que você pode me escutar um pouco, pelo menos? Peça de uma vez, diz... Diz que você não resistiu à tentação. Não posso confessar uma coisa que eu não fiz. É melhor eu ficar menos covarde, menos cínico. Meus amores, que cena! Que cena linda! Que cena perfeita e maravilhosa! Eu amei essa cena! Cena linda! Não, não é a cena, é o caso da música, sabe? A cena eu sei, e a separação. Mas é por causa da música que eu amei. É uma música linda, na verdade, não. Mas é boa, vem me fazer uma visitinha. Vem com falsidade, não, Thaís. Eu não vim visitar ninguém. Quero saber a verdade sobre você e o Daniel. Aconteceu, mas foram poucas vezes. Ele te adora, Paulinha. Dinária! Paulinha! Paulinha, pelo amor de Deus, eu tô falando pra você que foi só sexo! Ah, não, desculpa, mas eu tô começando a rir com essa ensinação. Primeiro o tapa, que foi feio. Que tapa estranho, né? O tapa, a mulher não deu com contato, sei lá, deu sem vontade. E agora você vai, Paulinha! Se levantando nessa falsidade toda. Para! Para! Fala, pelo amor de Deus! Me ouve! Poxa, ainda mais se fosse com um homem que a minha própria... Ai, ai, não dá nem pra pensar nisso, sabe? Realmente, Paula, não deve estar sendo nada fácil pra você ser traída pelas duas pessoas que você mais ama na vida. I can't live without you. Você sabe muito bem o que eu quero de você. E eu não vou sair daqui sem o que eu vim buscar. Você não consegue adivinhar? Por que que eu me arrisquei? Por que que eu fiz essas coisas horríveis? Porque eu me apaixonei por você! O que não fazer por dinheiro, né, minha gente? O que não fazer por dinheiro? Né? Meu Deus do céu! A minha nem é apaixonada por um homem, nunca foi apaixonada. Creio eu, né? Porque vai que ela foi apaixonada, mas... Ela não é apaixonada, só fez isso pelo dinheiro. Aí já inventou um bocado de coisa pra outra e tá inventando pra ele. Enfim, é o troca-troca. Aí as inventações dela. Ninguém nunca vai te amar como eu. Que senso. Que senso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou descobrir o que você fez, como você fez, e vou provar. E vou desmascarar você na frente da tua irmã. Pode ter certeza disso. Gênia! Daniel! Ah! E aí, e aí? Como é que foi? Tudo bem? Você conseguiu copiar tudo que você precisava? Tudo. Tudo. Tá tudo aqui comigo. Graças a você e a Gilda. Tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Ai, que boa. Essa mulher aí, eu descobri. Ela é vó daquela menina que tava com o Paulo lá naquele lugar. Que ela disse que a vó dela morava em tal rua, nessa avenida, tal, e pronto. É a vó dela. Pronto, é isso. E ela tá ajudando Daniel a descobrir esse negócio. Juntamente com a amiga de Paulo. Que era a que tava com ela lá naquele lugar. Que eu não sei que lugar é aquele. Paula, o Daniel esteve aqui. Ele pediu pra você ir até a casa dele. Eu não vou. Eu não vou. Eu não quero mais brigar. Eu não vou. Eu acho que é melhor você ir. Ele disse que conseguiu as fotos que comprovam que tudo aquilo foi a maçã da Thaís. Vai lá, Paula. Esse aqui é o hotel, só o fundo. E aqui, eu e a Thaís, na pousada onde nunca estivemos juntos. Ela inventou isso tudo? O caso com você? Ela mandou alguém montar essas fotos pra parecer que ela tava no hotel com você? É isso? Eu sabia disso. Eu tinha certeza disso, porque eu nunca estive com ela nesse hotel. Eu não sou maluco. Eu não sou mentiroso. A minha própria irmã fez isso. Sua própria irmã, né, minha filha? Eu quis esperar. Do irmão que você conheceu agora. Fosse mesmo que tivesse convido há muitos anos, 10 crianças. Agora conheceu agora, não sabe nem quem é a peça. Já viu o jeito dela, o estilo dela. Estilo de quem não presta. Entendeu? Não, não tô reclamando quem tem o estilo. Porque eu acho o estilo dela muito bonito. Né? Muito lindo aquele estilo. Estou falando o estilo dela, a forma dela falar e o jeito dela agir. E então, e também outra coisa. Essas fotos são muito fáceis de fazer sem montagem. Eu mesmo sei fazer montagem assim. Só ia me pedir que eu faça. Mas eu não faço não, pra prejudicar ninguém quando tô doido. Você nunca vai me perdoar, né? Posso te perdoar. Desculpa. A questão é que tudo foi muito bem armado. Pelo teu lugar eu também acreditava. A gente pode ter duas madrinhas de casamento? Claro que sim. Vocês duas vão ser as madrinhas. Paulinha. Paulinha, querida. Tem vocês dois juntos outra vez. É o maior presente que eu poderia receber. Não se percam um do outro. Não permitam que ninguém nem nada separe. Essa daí, tipo, o casal com todos os esforços. Com toda a alma, viu? Até chorar, chorou. Até se emocionar, se emocionou. Então, gente, tá aí a neta dela. A que tava com o Paulo. Senhoras e senhores. Este ano, além da coleção anual, as joias Médicis lançam um novo designer exclusivo. A coleção do designer de joias, Evaldo Rocha. E esse homem aí é aquele cachaceirinho do começo, que tava bem, lembra? Que foi atrás de Paula. Chamou ela Thaís. Esculhambando. Isso mesmo. Por causa que Thaís é tramequeira mesmo, sabe? Pegava a joia dele. Baratinha. Enxaria. E vendia pra o povo rico. O oi da cara. Dizendo que era de um tal artista. Que ela mesmo tinha inventado. Enfim. O povo pagava uma grana alta por essas joias. Você não quer dar um tempo na minha sala? Lá lá é bom. É sossegado. A gente pode conversar com calma. Thaís Grimaldi, esses brincos que eu comprei na sua mão, que você me disse ser de um designer italiano, Máximo Castellani, fazem parte da coleção do Evaldo Rocha. É porque é o mesmo brinco. São parecidos. São iguais. Olha, eu vou averiguar, mas é que assim, de longe, né? Enfim, eu vou ver o que aconteceu. Vocês dão uma licença pra gente, que a gente já tava de saída? A representante do Máximo Castellani. Logo vai ter um monte de gente atrás de você, Thaís. Depois do sucesso do lançamento, você só tem uma saída. Aqui ninguém mais acredita em você. Vai embora. Some. Você acabou. Vai pra um lugar, de preferência, onde você não conheça ninguém. Paula tá falando ninguém assim, porque foi muita... Paula tá falando assim, ninguém mais acredita nela, porque... Ela enganou muita gente, vendo essas joias, dizendo que era de um tal artista, que era até internacional, se não me engano. E, enfim, enganou o povo, sabe? E o verdadeiro artista tá aí, ó. Foi apresentado hoje, o povo nem sabia da existência do povo. Eu vou. Mas você tá errada. Eu não tô acabada. O que foi, Isidoro? O que que aconteceu? Você viu a Thaís? Ó! Eu já sei de tudo! Já sei de tudo do golpe do Evaldo! Já sei também do golpe da fotografia! Você vai pagar pelo seu trem, Evaldo! Tô até surpresa dela tá dentro de um carro desse. Do jeito que ela se acha tanto, quer ser rica, ter dinheiro, muitas gramas. E tá dentro de um carro desse, eu acho que ela comprou isso aí, né? Só pra... Porque um carro desse... Eu acho que foi um carro desse. Tem cara de carro de gente velha. Ai, ai. O Isidoro pegou meu carro e foi atrás da Thaís. Parece que ela tava fugindo dele. O Isidoro... Foi tudo muito rápido. Ele não... Ele não sofreu. Não sofreu uma bagaceira daquela. Esbagassou o carro do homem. Foi mesmo do lado onde ele tava. Ai, não sofreu. Não sofreu porque não tava na pele dele. Não sofreu. Ora, não sofreu. A gente não sofre quando morre de doença. Assim, uma doença não muito grave, uma doença de idade, algo assim. Agora, daquele jeito, ela lembra, filho. Dizer que não sofreu, pois já sei. O que foi muito rápido? Do que você tá falando? Caminhão. Foi uma batida muito forte. O carro ficou totalmente destruído. Não deu tempo pra nada. Quando eu desci do carro, o Isidoro já... É... Ô, meu... Meu avô morreu? Morreu, bicho, essa vergonha. Descarada. E ainda mais por tua causa, inclusive, né? Dá tanto desgosto, pobre. Dá aquela idade. Dá no desgosto desse. Eu vim me despedir do meu avô. É isso, meus amores. Vamos ficar por aqui. Isso era muito uma fechinha gostar dessa parte. Demorei pra gravar, viu? Demorei porque hoje foi trabalhoso. Além, foi trabalhoso pra editar. E foi trabalhoso pra gravar. Porque aqui tá um barulheiro da peste. Eu não consegui gravar de noite. De noite seria mais fácil pra eu gravar. Seria. Mas de noite... Eu não tenho um quarto próprio, gente. Então... Não tem como eu gravar. Porque amanhã tá dormindo aí. Não tem como. Um dia, quando Deus abençoe a eu, tiver um quarto próprio. Aí pronto. Vou poder gravar a qualquer hora. E vai ser mais rápido pra sair os vídeos. E, enfim... É isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa parte. Deixe seu like se você gostou. Foi muito interessante essa parte, viu? E também vá seguir... Eu lá no Instagram, viu? Vá seguir eu lá no Instagram, que tá tudo. Tô gravando histórias de vez em quando. E tô postando cenas também por lá. Só as cenas. As cenas melhores que... Eu posto lá no House. Mas, enfim... É isso. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.